As 9 leis inegociáveis da vida Mesmo com muita dedicação, amor e integridade, existem pessoas que ainda se sentem presas em suas próprias vidas. Por isso, sentem que não obtêm bons resultados na mesma proporção que entregam. Devido a essas e outras sensações, para alguns surgem também a ansiedade, a tensão, o estresse e, em casos extremos, a depressão. A boa notícia é que, em meio ao caos interno que nos desestabiliza, o autor nos mostra a luz no final do túnel. A vida é feita de 9 leis inegociáveis, que servem como base para nos estruturarmos internamente e vivermos com leveza. Neste livro, o autor nos guia por este ecossistema do qual fazemos parte e nos ensina como deixar o nosso ego de lado para alcançar a harmonia com as leis naturais do universo. Conseguindo assim, trazer muito mais significado para a nossa vida e alcançar a plenitude que tanto desejamos.